Alô galera, meu nome é Douglas Silva, sou do Grupo Delirot de Minas Gerais, sou novo em doce das marcas Evans, Gibraltar e Promark. Gostaria de agradecer a Musical Express pela parceria, estarei usando os produtos Pelle Evans, G2 esporosa, as ferragens Gibraltar e as baquetas Promark, 5A, Oak e outros modelos. Beleza? Valeu!